Oi galera, olha, eu esqueci uma coisa, olha só o meu XP, não, quer dizer, olha só, eu tô no nível 8 galera, eu tô no nível 8, tranquilo, não, não, caramba velho, vai se ferrar velho, não, 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 peraí, essa câmera aqui tá ruim velho, ai só, guia de níveis, eu tô no nível, ó, no nível 2 você ganha o emblema de cascudos, né, e no nível, no nível 6 você ganha um gato, gato, sei lá, rapaz, 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 rap Pra quê? Desse bicho. Desculpa aí. Não, não cai. Vai, clica logo, velho. Não tem um saco cheio pra isso. Agora eu vou ir nos jogos pra poder... O que que vem aqui? Jogo divertido, Randal Games. Vamos aqui no Randal Games. Ahn... Eu estou com a música do Sonic The Red Dog. Oh, what's it? I don't wanna leave away. I don't wanna leave away. Oh, what's it? Ah, velho. Ah... Na moral... Opa, tem uma música bem topzão. Seja bem-vindo. Esse jogo consiste em uma mistura de jogos populares no Gogama. Que serão escolhidos... ... ... ... ... ... ... ... A gente fez essa bosta, hein? Aqui, ó. Seja bem-vindo a... Esse jogo consiste em uma mistura de jogos populares no Kogama que serão escolhidos de uma forma aleatória para serem jogados pelos players, pelos jogadores. É igual aquela, não fala. Não, não quero. É bala? Não. É bala? Não quero. Pega uma aí, é bala? Tá bom. É bala? Toma aí, que eu quero ver. Hum? Quero ler matigando. Ponto. 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 Ponto do resto. Peraí, essa bola aqui, tá? Não sei se estão vendo, né? É assim, ó. Essa bola aqui, ó. Tá? Ah velho! Vem. Tá. Ah mero, tem aí! Quando West learner merda? Tenga, ut mero, tambem. O porro! Shortly, a estúdicão vai realmente cadastram00! Tchau. 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 Sério, eu achei que ia ser bom, mas pelo que eu tô vendo... Cadê? Tô vendo que eu vou ter que colocar aquela música de novo, né? Só pra avaliar. Ai. Vai, Sonic, derrete-dote. Ei. Cadê? Ganhei 3 de XP Lixo Ah velho Você tá me zoando Tá me zoando esse jogo Pô velho, na moral O que é esse Sonic tem? Vamos lá Aqui, vamos aqui aonde? Sans Battle Não, não, não Muito obrigado Sans é um grande ca... Parkour legal Parkour inevitável Parkour do Venom Kazamoto Kogama Não tem até coisa mais Aguissome do que isso? Shhh, shhh Tem alguma coisa mais Aguissome do que isso? Já saiu dos óculos Ah não, esses óculos aí não Eu gastei uns 7 minutos Nisso aqui Sério mesmo? Sério mesmo, véi Isso não pode Hã? Rosa KISS GAMES Vamos aqui na KISS GAMES KISS GAMES KISS GAMES KISS GAMES KISS GAMES Só para os melhores Eita, deve ser difícil hein É Uma coisa inexprimível Vamos colocar uma música aqui Eu vou colocar uma música do Sonic Não precisa Só tô jogando nessa porcaria Olha, se o KISS foi uma bosta Sei lá mano Só vou comentar que foi uma bosta Olha, na moral Eu já vi muitas ressacas por aí Mas, sério Peraí, eu vou colocar Cassino Night Que deve ser muito bom Deixa eu ver Esse aqui é o KISS GAMES Quando morrer ou tenha o KISS Esse aqui é o KISS GAMES Criador do mapa Chico dos Games Aham Sim Tá bom Cassino Night? Vamos colocar de novo Tá bom essa música Tchau 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 O que é ele? Ah, velho, Charmander. Deve ser, né? Olha o tamanho desse bicho. Ah, vai cagar no mato, viu? Eu coloquei uma música de cassino e olha o que deu. Isso. Ah, velho, cagar no mato, velho. Cagar no matinho. Vamos jogar aqui. Olha, foi. Chego dos Games, foi. Samuel Game BR. Hi-To. Charmelion. Base Template. O mato foi feito em que modelo? Split ou Base Template? Ah, velho, foi a Base Template. Ô, velho, na moral, vai ser... Vamos colocar de novo uma música de cassino. Porque sim, eu faço na salita e eu faço o que eu quiser. Ou é melhor de um ir. A beneficial estápiando com, viu? Depois, come a representation de cassino. Aqui se tem em que fazerانas. Ou cerca de que o outro lado. Vamos levar essa forma de entrevista para os veículos efeitos. O demais ludzi, mais você covar? Rede igual uma música de cassino. Um grande 응 vote. A qualidade? Malandramente, só pode! Ah, bicho! Oh, não, 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 velho, velho, caralho. Ah, Sinonite de novo, por que não? Ah, 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 ah Já que é um Ice Tube, que é aqueles tubos de gelo, eu vou colocar a música do Iceman. Só que o problema é que eu não sinto que procura isso aí. Ai, bicho, peraí. Já volto. Deixa eu ver aqui. Qual música? Cadê o Iceman? Aqui. Esperaí. Ensamira. Pistola. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera.